A gente adora respeito a falar disso, porque olha bem, eu não cheiro, não queimo, não bebo, não jogo e realmente... Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que tudo é tudo e nada é nada. A primeira coisa que tem que se fazer em matéria de tóxico, narcótico, é a separação das coisas. A cannabis sativa de Lineu, ele é um estupefaciante, nada mais além do que isso. Já a cocaína é uma droga pesada, a heroína é uma droga mais pesada ainda. Então não vamos agora confundir maconha com heroína e cocaína. Droga é uma coisa, tóxico é outra e estupefaciante é outra. Estupefaciante é uma rubiácea, o café é estupefaciante. Muita coisa já foi proibida, o açúcar já foi proibido. Entendeu? Então eu acho que coisas muito pesadas assim, mas quanto a naturalidade, quanto a natureza, quanto as coisas que vem da natureza, tem que ter... Porque eu acho mais perigoso usar ayahuasca. Ayahuasca é aquela bebida feita do cipó, da chacrona com aquele cipó, né? Fica doidaço, o meu irmão viaja três dias. Então o que acontece? Eu acho que lá no Coelho de Jesus, eles chamam de Santo Daime, não é. É ayahuasca. Eles botaram o nome de Santo Daime. É ayahuasca. A ayahuasca é muito mais... É um alucinógeno, e no entanto ele pode ser usado. Eles usam lá no Pará, usam aqui. Então eu acho que a... Ainda mais criança, eu acho que não é legal dar ayahuasca pra criança. Pra velho que já tá quase pedido, tudo bem, já tá subindo o mesmo, dá ayahuasca pra ele pra ele subir doidão, entendeu? Agora criança não. Iniciar a criança também na ayahuasca. Então é o que eu acho que eu digo, tudo é tudo e nada é nada. E nós estamos numa época que vai ser muito difícil, porque o tráfico da maconha já tem 4 mil anos. Tim, mais uma... Mas eu digo assim, tem que ver direito, né? Tem que ver direito. Tim, terminou o programa. É mesmo? Pô, que sacanagem! Dá pra gente começar? Pois é, dá pra gente ouvir mais música romântica? Deixa eu agradecer vocês aqui por terem vindo. Ah, não foi não. Voltem sempre, foi joelho. Nós vamos nos despedir cantando Se Me Levam, Eu Vou. Todo mundo dançando, quem não dança, segura a criança, serginho. Mó prazer. Muito obrigado mesmo, viu? Você é um gênio. Você é um gênio. Você é um amor. E uma camiseta aqui da escola. Muito obrigado por terem vindo aqui. A pessoa que ela tá ali. Até amanhã, tchau. Rapaziada, vamos levar o Se Me Leva, Eu Vou. Prazer. Essa é a banda Vitória Regia. Vamos nós! A pessoa que ela tá ali. E xerida e no bopal sancion. Jumino, contrabaço. Elia, no violão. Digo, saxofone. Meu viola, com o pé. Paulinho, praxa, bateria. Paulo, esteja, no peclado. Cadu, porém, guitarra. Essa é a banda Vitória Regia. Não, valeu, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Faz amor!